Fala rapaziada, beleza pessoal? Então pessoal, quero mandar um grande salve, um grande salve ao nosso amigo aí Maicon de Porto Seguro Bahia O Maicon já é cliente nosso aí e quero também compartilhar um pouco aí do nosso amigo Fernando da Retoque Som Equipadoras e Som de Acessórios para Veículo Em Porto Seguro também, Bahia, tá? Esse é o nosso amigo Fernando, instalador aí do produto da GP, tá? Bom pessoal, um grande salve para vocês dois Maicon e Fernando, parabéns, sucesso aí na sua cidade Bom pessoal, esse vídeo aqui é especial, já está falando sobre os nossos alarmes e bloqueadores e também todos os nossos produtos da linha GP A importância do nosso contato, tá? Após esse informativo que eu vou dar aqui, você vai ver o que o Maicon está falando aí A respeito do produto que ele comprou há dois anos atrás aí, que até hoje funciona E para que isso fosse possível, teve algum requisito que o Maicon cumpriu aí, que a GP sempre manda essas informações para você Pessoal, todos vocês que compram qualquer modelo de produto nosso, nosso suporte está disponível de segunda a sexta, de 8 da manhã às 17 horas E também aos sábados, de 8 da manhã até 1 da tarde, para poder estar dando um suporte para você de instalação, tá? Se você ligou, estiver ocupado ou simplesmente não atender, é porque a GP está dando suporte a outro cliente Então a gente finaliza um e começa com o outro do início ao fim Ah, mas eu tenho um manual, chegou aqui o manual e vou tentar fazer a instalação Não faça isso, tá? É fundamental e é indispensável o nosso suporte Por quê? Porque você pagou pelo produto, você fazendo a instalação com o nosso suporte Vai isentar totalmente o risco de receber o produto e instalar errado e queimar Por mais que o profissional aí da sua cidade seja capacitado A gente quer isentar totalmente essa possibilidade de risco Porque na hora da instalação, se o seu instalador, até mesmo você queimar Não tem garantia, pessoal Todos os nossos produtos saem totalmente testados E nós gravamos um vídeo de cada cliente, de cada equipamento Na bancada de teste para comprovar e nos resguardar De que enviamos o produto 100% funcionando, tá bom? Isso aí garante para vocês e garante para a gente Então todos vocês, cliente nosso Léo, mas aí você não me mandou nenhum vídeo de teste do meu produto Pode me soltar que a gente sempre faz esse vídeo aí E deixa armazenado na nossa empresa Para que nós pudermos nos resguardar E comprovar que o produto foi testado E seguir o viagem aí 100% funcionando E a única parte que você tem que cumprir É ligar aqui para a gente por telefone Não pelo WhatsApp Por telefone Para ter o suporte Até hoje o meu conhecimento Somos a única empresa Que temos o canal do suporte aberto Para iniciar a instalação Do início ao fim Acompanhando todo o processo Passo a passo E dando todas as informações para você, tá? Então não saia daí Continue assistindo Que o Maicon agora Vai estar falando um pouco aí Sobre o Maicon lá da Bahia De Porto Seguro E ele vai estar falando um pouco mais aí Da experiência dele Ele tem o GP3 instalado Em uma das motos dele Ele comprou outra moto E solicitou mais um produto nosso também Que foi outro GP3 Por que, pessoal? Dois anos ele usando o GP3 Nunca deu nenhum tipo de problema Isso porque ele atendeu alguns requisitos E esse requisito foi Ligar para o nosso suporte Para a gente estar orientando E ele fez a instalação Sem a perda da garantia E da melhor forma possível Beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês Essa informação É para todos os produtos, tá? Pessoal Liga para mim Que eu vou estar disponibilizando aí O meu tempo Para estar te ajudando A fazer a instalação Um abraço, pessoal Continue vendo o vídeo aí Que o Maico agora Vai falar um pouco aí Sobre o GP3 Bom dia, família GP Estamos instalaçando aqui Um alarme GP3 Na blog do ano 2019 Com o nosso amigo Fernanda Aqui, ó Da Retopson Foi acessório de Porto Seguro Bahia Aí, ó Vamos trabalhar bem aí, viu, galera Estamos aí É um futuro trabalho dele aí Ele manda certinho Não tem problema Minha moto já tem já dois anos Não perdeu a garantia Como essa aqui Está com 20 dias de comprada Eu creio que também Ela está com a instalação Limpa Seca E correta Sem nenhum problema Estamos aí, ó Logo marca do nosso amigo Aí a galera quiser Comprar o aparelho aí, ó Nosso amigo Joga duro Estou com minha CB também aqui Foi o Telfuto também Que já foi instalado já Há dois anos Não tem nenhum problema Índice de bateria zero Liga na chave Entendeu? Não tem nenhum probleminha Aí, ó Muito show Produtos Show de bola Conselho aí Recomendado com o nosso amigo Léo Mar Esse sim é o cara aí, ó Dava Mira GP Tamo junto aí, Léo É nóis, meu irmão